É, meus amigos, está chegando a hora, está chegando a hora do pleito. 2 de outubro já está aí. Faltam 15 dias para que nós estejamos diante da urna para escolher os nossos representantes. Muito ouvimos falar da palavra renovação, mas não podemos renovar sem qualidade. Temos que pesquisar, saber quem são as pessoas que estão dispostas a nos representar e saber se elas vão mesmo fazer a diferença, se elas vão mudar as práticas políticas atuais, essas quais nós abominamos, queremos mudança. São 37 cadeiras e nós precisamos colocar 37 caras novas no legislativo. Se a classe política não tiver um choque como esse, um choque mesmo de realidade, nada vai mudar nesse país. Não adianta ficar reelegendo os mesmos, não adianta ficar votando nos mesmos vereadores sempre. Eles não te representam. Este vereador, Pevezinho, é o cara que vai te representar na Câmara Municipal. Comunicador, ele é um fenômeno, já demonstrou isso, e tem um trabalho social belíssimo. Pesquise sobre ele e eu recomendo o voto em Pevezinho, o radialista da 820. E aí